Bom rapaziadinha, vamos lá velho, PTzinha de um almãozinha da massa aqui, é a última PT de hoje, tá bom, exatamente às 1h25 da manhã, quem quiser ver os emblemas é esse, e essa daqui tudo indica que é a partida do Glória Mítica, não sei, porque agora eu vi que tem um cliente lá, eu acho que eu mamei velho. Vamos lá rapaziadinha, bem-vindos ao Bingabonga Agendada, PTzinha fechada com os membros aqui do canal, e aí é o seu Franco aqui ó, e é o seguinte, é assim mesmo pra gravar conteúdo, catapimba bicho, gratuitamente, gratuitamente, enfim, vamos lá. Ó, mostra a ver que eu tô com 4 sucata aqui do meu lado, tá bom. É, eu já pegou a maldade ó. Já, já pegou. Certei que você tá vendo a live. Nossa, pegou. Pegou, pegou? Tava digitando, fui moleque. Você tem que puxar? Você tem que puxar? Você tem que puxar? Você tem que tomar uma missão, Nuclear Man BR. Chup, chup, chup. Ah, eu te vi a inspirar, cara. Eu falei que a carga... Caramba. Você pega... Ei, caramba. Nossa, nem se roja em sequência. Olá, Taro, antes de puxar, dá um, sei lá, mano, um gritinho aí só pra eu saber que você vai puxar. Opa, opa. Aí, time. Não vou aguentar, não. Time, time, ele vai morder, ele vai morder. Ele mordeu. Tá bom, matou, matou, matou o God, Blunt. Todo mundo, velho. Que milícia. Ô, X-Borg, vem aqui comigo, mano. Não fala que a gente tá indo na cartaruga, senão eles vão ouvir no joguinho. Tá bom, tá, hein. Bora. Que podre. Vocês estão sofrendo o que eu sofro. Então se é bom pra puxar o Cufra. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Boa, 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 boa. Então se é bom pra roubar aqui, mano. Ah, tem que fazer tudo aqui. Ô, não tem... Calma aí, Franquinho, calma aí, Franquinho. Vamos por etapas. Ah, então se é bom pra morder, danadinho. Ô, 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 Davi, ô, Davi. Ô, foi, Davi. O ódio de todo bom, moço. É psicológico, garoto. Eu já fui com você, ruinzinho, assim, medíocre, sabe? Podre. Mas eu evoluí, cara. Você também vai conseguir. Ô, 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 Adrian. Nessa build aí não, velho. Cadê o imortal, Adrian? Rapaziada, pra quem não sabe, o Adrian é o mono Dyrof da MDL, que só joga de Dyrof, vive Dyrof, anda Dyrof, respira Dyrof. E eu bani o Dyrof dele, porque na passada deixou muito a desejar, velho. Tem que curar o moleque disso. Tem que ter uma clínica pra quem só usa Dyrof, cara. Cara, opa, caraca, moleque, tá brilhando muito, velho. Na moralzinha mesmo. Nossa, uma máquina de franco. Lázaro, o rei delas, o homem. O cara que quando faz flexão empurra a terra pra baixo. O cara que consegue soar deitado na neve. Que isso, não perdoa nem o douradinho. Uma máquina. Marra de uma B assim, de ao lado. Isso aí, da tecnologia, as artes marciais também é por um bêbado. Ah, agora vai ser fonte de coisa aqui, velho. Não pode, pra onde pode, que dá conta de três, tá ligado? Independente, velho. XT é bom é o que consegue fazer. XT é bom é o que consegue levar os... pro salto, velho. Ah, não sei porque eles falam que eles não podem colocar em um e tal. Não vou aguentar, não, não vou aguentar. Caraca, se... O sum só vai te dar duas caras já dadas aí. Do mobilias legendadas, cê estaria pior. Nossa, e essa enquete é... Pode crer, né, Jay? Nossa, tem três caras aqui comigo, malandro. Que isso, velho. Ah, mano, e se você morrer, eu vou te chamar de rua, hein? Enquete feita aí, rapaziada. Deixa eu tá maluco. Cara, eu gosto disso aí, ó. Franco, Franco Babá, velho. Que não quer sair do meu lado por nada. Mano, o Roger mandou... Mandei sim, tá ligado? Paguei e ele deixou. Ah, meu Deus. Ele fez, ele fez, ele fez de novo. Ele fez de novo. É uma máquina. Ah, mas tá bom. A carta não é estranha com a vida dele. Eu já conheço seus movimentos. Ô, cê é louco, meu Franco, meu Franquinho incômodo, no... Gente, toma o mar, toma o mar. Eu tô indo. Promete. Bora, 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 bora. Mamem comigo. Ah, não. Não, 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 não. Vai, 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 Lingu, lixo. Vai, vai, vai. Ó, vou dar informação, ó. Pronto, marquei. 81 pessoas assistindo, 2 votos na enquete. Quem está mimindo aí, rapaziada? Que isso. Que isso. Caraca, se cumpra gosto, hein, cara. Tá, era. Ative o modo Prime, bora. Onde cê é modo Prime? É para o Aluna sair. Ô, Archibald, vem cata, meu Lorde. Não avisa para o cara que eu estou sem caçar. Dá um filho. Ai, que isso. Eu não aguentei. O Lorde está sem caçar. Ô, eu peguei esse Red aqui, o Lingu, lixo. Ah, então cês é bom para falar no chat, né, seus donadinhos. Caraca, eu pude crer. Caraca, eu pude crer. Eu mamei. Agora não vai cair. Agora não vai cair. Olha o maniaco, olha o maniaco. Olha o maniaco, olha o maniaco. Ah, não. Eu deixei aqui o sem querer. Nossa, eu estou esperando ele aqui, mas só que o cara vai vir para cima aqui, assim. Não, na moral, deixa esse... Deixa esse Blue aqui. Ah, mano. Mano, deixa esse Blue aqui. Filho, eu sou um Mário. Depende de... Mamou. E o X-Borg... Todas as torres caíram. E o X-Borg está na D2. O X-Borg está na D2. O X-Borg está começando o trabalho agora, pô. Caraca, Adri. O que fizeram com você, cara? Desculpa, eu nunca... Eu nunca mais vou banir isso ou coisa, velho. Se eu dar, eu te prometo. Qual foi, Davi? A gente agora vai vir no final da Live eu já comendi. No final da Live eu já comendi. O meu llega é só aí, ó. Eu estou fula aqui enquanto ele vai virando pelo lado. Que coisa. O que acontece? É isso, Miranda? Agora pode. É isso, Miranda. É meu Bárbaro? É meu Bárbaro, né? Meu Bárbaro, né? Os Bárbaros. ÉDO. Mas não vai ver. Estou olhando, né? Estou olhando. Ah não, ah não Ah não, Adrien Ah não, Adrien Ah não, Adrien, tu não fez isso não Nossa, na moral Nossa senhora, cara Decretado Última play do ano com Adrien Adrien está atualmente Banido Na partida do Prime Para fazer o vídeo perfeito Pegando glória Ele fez isso Ele foi, ele fez isso Rapaziada, ele fez Ele fez isso Na partida do glória Ele não apareceu a partida inteira Só apareceu para roubar teu pai Ele fez isso rapaziada Ele fez Enfim Está aí para vocês o 1x1 no modo Prime Só para nós finalizar Daquele jeito, cara Nunca mais eu quero jogar com ele E eu penso em susto Beleza, é rapaziada Banga assim Não tem jeito E aí E aí E aí E aí E aí